Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês não vão gostar muito não, mas é necessário. Bora falar um pouquinho dos processadores conhecidos como os dragões chineses, né? Os Xeon, que todo mundo adora. E eu sei, você youtuber mediano, assim como eu, ganhou muito dinheiro. Quer dizer, eu não ganhei muito dinheiro, né? Mas muito youtuber aí ganhou bastante dinheiro indicando o Xeon, falando que era a oitava maravilha aí do mundo de tecnologia. Principalmente para a galera que estava com pouca grana. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Realmente o Xeon é um bom processador ainda hoje em dia? Realmente o Xeon é tudo isso que falam? Realmente o Xeon é o deus dos processadores sendo vendido a 50 reais no AliExpress? Bora falar um pouquinho sobre isso. Galera, eu acho que todos deveriam saber que a idade dos transistores de um processador conta. Então, ele tem uma média de mais ou menos 20 anos de uso. A maioria dos Xeons que são vendidos no AliExpress, eles têm mais de 10 anos de uso, tá? Facilmente, tá? A grande maioria ali, né? Dos 260, V3. Tem tudo aí na faixa... Foi tudo lançamento em 2012, 2014, até menos. Muitas vezes, tá? Já é um processador velho, tá? O que a gente tem que ver com isso? A gente não sabe a procedência. A gente não sabe se esse processador foi usado para mineração, para coisas de vários tipos. Fora que esse processador também gasta muita energia. Um contra dele é exatamente isso. Essa porra é praticamente uma usina nuclear. Você não precisa de um processador desse mais, tá? Além de gastar muita energia. Porque o que as empresas faziam? Toda empresa que tem uma política de TI decente, ela tem a programação de troca dos seus servidores para uma linha mais nova. Então, todo mundo que usa esse Xeon, trocou e colocou algum outro processador novo. Talvez um Xeon mais novo nas empresas. E aí, o que eles fizeram com os Xeons antiguinhos? Bota para vender R$30, R$80, R$60, R$10 no AliExpress. Só que tem um problema. Para esses Xeons funcionarem nas máquinas, eles não poderiam ter aquelas placas gigantes. Vou botar aí na tela. Aquelas placas gigantes de processador de servidor. Até uns multiprocessadores, multissoquetes, que os Xeons também têm essa possibilidade. E o que os chineses fizeram, né? Eles, ah, bora bolar nossas próprias placas de merda para a gente poder rodar esses Xeon e vender para os brasileiros lá, que os caras são muito pobres, não têm dinheiro. Tá certo que na época da pandemia, tudo quanto a relação à tecnologia aumentou muito o preço. E a gente ainda não tinha a taxinha. Então, tudo estava muito caro. Processador, tecnologia em si ficou caro. Placas de vídeo, porra, R$580 sendo vendido a R$3.000. Tu é doido? Época terrível. Então, eles deram um jeito, pegaram as placas ali. Algumas, né? A grande maioria. Eles arrancam o chipset lá da placa original e colocam nessas novas MOBO que eles fabricaram. E essas MOBOs são horríveis, porque elas têm memórias de lado e de outro lado, né? Um soquete aqui, um soquete aqui. E você, se você quiser colocar alguma coisa ali, por exemplo, o cooler box, tem que tomar muito cuidado para comprar. Se você quiser comprar um water cooler também, você tem que tomar muito cuidado, porque a maioria não funciona legal ou não serve. Ou a memória vai ficar na frente atrapalhando, que foi o caso do que apareceu aqui para mim. Esse que apareceu aqui para mim, o cooler box estava virado, né? Certinho ali. Certinho não. Ele estava virado ao contrário. A mula, a mula montou aquela porra. Estava virado ao contrário e estava bem de frente ali com o CPU fã, né? O chassis fã, na verdade. E eles estavam dando vácuo, então não estava tendo desempenho nenhum. Talvez por isso também essa merda tenha dado pau, porque essa bosta já esquenta, já esquenta igual ao processador tropical, véi. O bagulho já esquenta natural. É ruim, é ruim. Não serve. Não serve mais. E aí, deu problema. O que eu fiz como um bom técnico? Condenei. Porque um bom técnico não é só aquele que resolve o problema. Ele também indica a melhor solução. E, galera, não é todo mundo que sabe mexer com o Xeon. Xeon é uma merda de mexer. Então eu só falei, ó, não vou mexer, não vou resetar BIOS, não vou programar BIOS de novo para essa placa. Falei, mano, vamos trocar esse kit. Bora pegar um kit ali de Ryzen ou Core. Achei um kit Ryzen ali, baratinho, R$600, tá? E o cara achou bacana, e a gente vai pegar esse kit e foda-se. E foda-se, Xeon. Não compensa mais, galera, você se matar para pegar um Xeon no AliExpress. Por quê? Agora tem a taxa, a taxa deixa tudo um pouquinho mais salgado, um pouquinho tipo dobro. Então, deixou de compensar aí. Graças a Deus. Porque vamos acabar com esses Xions aqui no Brasil. Melhor pegar uma placa-mãe, um processador, um kitzinho, no mercado cinza, no Facebook, lá no Marketplace, no OLX, com o seu amigo de cima, que mexe com o computador, com o cara da loja de informática. Compensa muito mais você comprar um kit, porque você tem certeza que é compatível um cooler box, um gabinete. Você tem certeza que você não vai ter problema ali, que qualquer técnico imbecil vai conseguir mexer naquilo ali. Qualquer técnico meia-bomba. Então, você tem a questão da taxa, você tem a questão da importação, porque até chegar aqui também, tem gente que quer para ontem, de repente você passou um orçamento, ou é o computador de trabalho do cliente. É uma merda. E também tem a questão da garantia. Se você comprou aqui, e chegou com problema, você se fudeu. Você vai ter que ou devolver, ou pedir reembolso, ou ficar com prejuízo, o que é pior ainda. E essa placa-mãe, que o pessoal está trazendo, não tem uma qualidade boa. Não é uma placa-mãe, igual uma Asus, uma Gigabyte. Ela não tem essa qualidade. Isso é uma placa Sting linda. Provavelmente, capacitores de segunda mão, transistor de segunda mão. Então, você não vai ter um produto ali 100%. Então, realmente, esse valor barato vai custar para, de repente, uma manutenção, porque eu acredito que nem todo mundo é técnico. Nem todo mundo é turbo-shotting. Sabe fazer, né? Voltar a funcionar uma máquina que morreu. Então, tem que pensar nisso tudo, galera. Realmente funciona? Eu acho que funciona mais para o YouTube que te indicou. Porque você comprou, ele já ganhou já a parte dele na venda, né? A comissão no AliExpress lá, ou em qualquer outro site, ou até no próprio site, que tem uns que tem site também. E eu também não poderia deixar de falar também os pontos bons. Só que, galera, os pontos bons do Xeon não é útil para a gente que é gamer. Não é útil. Vou citar o primeiro aqui para vocês. Está aqui a minha cola, ó. Bom ponto. Ele tem compatibilidade com memória ECC. Legal. Você vai comprar uma memória ECC e, de repente, você vai querer fazer uma troca. Vai trocar o gabinete, você vai vender. E não vai funcionar na máquina de boa parte do mundo. só quem tem processador de servidor para funcionar com a memória ECC. Olha só que legal. Você já perdeu uma parcela, você não consegue revender para todo mundo. E ele também é compatível com multi-sockets. Agora eu te pergunto, no que isso vai ser bom para você? Até porque as placas que são vendidas no AliExpress são placas baratas. Você não vai comprar no AliExpress uma placa multi-sockets porque você não vai trabalhar com o servidor. Então, essas placas multi-sockets são muito caras. Então, sai totalmente da proposta, contra a mão de tudo isso que a gente fala do Xeon, que é barato, que é isso, que é aquilo. E o Xeon também, ele segura mais PCI, ele tem compatibilidade para manobrar mais PCI. Porque nos servidores você usa muita... Às vezes você usa adaptador de SATA para colocar mais disco, ou adaptador PATA, muitos tipos de adaptadores. Tudo isso vai na PCI para você colocar de repente mais saídas de rede, mais placas PCI Ethernet. E agora diz para mim, o que mais você usa de PCI no seu computador do que a placa de vídeo? Então, elas por elas. E ele tem mais núcleos, olha só, é um processador PIC, ele tem muitos mais núcleos. Vocês ficam processando dados todo dia? Vocês trabalham com SQL? Você tem um Linux rodando de servidor para poder fazer isso? Tem de repente um servidor de arquivos, um servidor NAT? Não tem. Então, galera, isso, todos os pontos bons do Xeon caem por terra com os processadores novos, porque nada que ele entrega ali é vantajoso no fim das contas para o usuário, a não ser a questão monetária. E nem isso está sendo mais tão benéfico assim. Então, galera, vamos parar com essa porra desse Xeon? Vamos banir essa porra do país? Porque está muito ruim, cara, é muito ruim. Então, quem tem Xeon não consegue fazer upgrade. Se de repente tem uma memória ECC, você está fudido, vai ter que vender o kit junto. Se o kit veio com pau, você não consegue devolver. Você tem que ficar no mercado interno, ver quem quer Xeon, quem tem Xeon. E, galera, se o processador Xeon é tão bom assim, todo mundo usava. Se o processador Xeon fosse tão foda assim, não estaria 30 reais no AliExpress. R$50,00. R$50,00. R$5,00, que já vim nego pagando. Está dando de graça esses processadores aí. Funciona? Funciona. Mas eu vou contar um case para vocês. Eu sou especialista em hardware. Então, eu monto máquinas, eu vejo o que o cliente precisa e monto. Na empresa lá que eu trabalhava, tinha um rapaz que ele cuidava da parte do marketing. Então, ele precisava de uma máquina boa. E aí, o meu querido superior achou interessante a ideia que o outro amigo dele falou de colocar um Xeon. Ah, mas Xeon é top. Ele encheu a cabeça dele e falou que Xeon é a oitava maravilha. Mesma coisa que falam para vocês. Xeon é a oitava maravilha do universo. Aí montaram o computador completamente chinês para o cara. RX 580 chinesa. Funciona bem, mas não tem garantia, tá? Colocaram também o Xeon com memória ECC para rodar naquela máquina. Ou seja, a máquina está totalmente gargalada. A máquina está totalmente estrunchada. Ela é totalmente uma máquina chinesa. Se qualquer coisa naquela máquina peida, eu sei que é mais de uma semana para arrumar uma peça ou até um mês. Então, eu te pergunto, vai compensar para uma empresa você ficar com o cara que cuida da parte do seu marketing, do seu design? Ficar com essa máquina fodida aí que trava toda hora? Pode falar que o Xeon é bom, mas ele não é uma workstation. Ele é uma máquina focada para aquele tipo de trabalho. e eu indiquei uma máquina totalmente diferente. Um Ryzen 7 com a RX 6600 na época. Isso já tem uns dois anos. A 6600 ainda era o top dos top, que inclusive eu tenho um aqui. Então, era uma máquina que ia trabalhar muito mais, muito mais juntinha, tudo. Ia ter um equilíbrio muito melhor para ele trabalhar. Ele usa 64 de RAM, ia ter, de repente, uma placa de vídeo de 12 ou 16 gigas ou 24 gigas. Cara, ia rodar um doce, ia rodar um doce. Mas não, preferiu ouvir outra pessoa. Então, o Xeon, para vender, ele é ótimo. Para você passar mel na chupeta dos outros, é ótimo. Mas no fim das contas, quem sabe mesmo sobre o Xeon, ele é uma pedra no calcanhar dos outros. Então, galera, bora. Se você está pensando em comprar um Xeon, esquece. Larga a mão. É mais fácil você comprar um Ryzen 3 ali da primeira geração, porque pelo menos você consegue fazer o upgrade. De repente, você está com uma placa, você tem uma placa mãe boa, uma fonte boa, a M4, você tem tudo, mano. Que aí você consegue pegar um Ryzen 5 3600 ou 3400 e já usar a DDR4 3200 MHz, que é a memória quase a mais top da DDR4 e você consegue fazer os seus upgrades devagarzinho. Vai pegando um processador melhor, pega uma memória melhor, pega um SSD melhor, pega uma placa de vídeo melhor. Se você comprar o Xeon, aí já era. A única coisa que você vai ter que fazer o upgrade é placa de vídeo, gabinete e fonte, porque o kit você condena, ainda mais se for o ECC, entendeu? Então, galera, eu vim trazer essa dica aqui para vocês. Mano, esquece essa porra desse Xeon aí, mano. Esquece essa merda. É Ryzen ou Core? Então, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E aí